Omen Jesus, omen de oangê, omen do compétengê. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Di hapare no penda wangê, disime o tu wangê, binoku pasuka. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Moro o din non di kare, omen tu haitare. Ame joko di rindetele, moju noge haitare, dinoku pasuka. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Omen de da vidro da me, tem de dule corin de. Amém. 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 Amém.